Você escolhe qualquer uma dessas roupas para me deixar no cara de sapatão. Você conhece alguma sapatão? É amiga? Opaia! Opaia! Sim! Também isso caiu, hein? Olha! Me come dança. Ai, eu não vou nada a gente speaking. Aí assim, eu me combinei com o Ti. Calma, meu irmão. Fica na sua, eu sou estilista. Sou estilista. Deixa eu fazer meu trabalho. A rocha não combina, a outra não combina. Essa daqui é linda. Vai dobrar. A gente tem aqui. Obrigada. 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 A falta de ética, nós dizer quem é e quem não é. Não, eu estou perguntando que você conhece, porque você está me vestindo igual alguém que você faz aqui. Você conhece ou não é? Moça, eu só trabalho no shopping. Sai daí. Deixa eu trabalhar. Você não quer o trabalho? Não ganha mais dinheiro. Vamos que vamos. Sóte por mim, cara. Sóte por mim. Tira foto para sair em Salvador. Está filmando aqui ao vivo. O prazer no mundo. Você reconhece alguma mulher em Salvador? Sim. Tenho amigas. Tá. Deve ser comercial. Tchau, tchau. Você conhece alguma coisa, sapatão? Não teve intimidade, tudo bem, mas você conhece e vai. Você tem amigas, sapatão, presenha, gente? Nenhuma? Olha outra aí. E eu vou colocar uma colher, mano. Eu também. Aquele sapato ali, ó. Não, esse aqui. Não, esse não. Vocês colherem? Colherecem colher. Sim, sim. Aquele ali, ó. É. Escolha a calça. Não tem só calça, tem várias coisas aí. Não tem choque, vocês saem. É, escolher. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Ah, vou te vestir dois tempos hoje. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entendi. Então, você conhece várias mulheres lésbicas. Você conhece várias mulheres lésbicas. Que legal. E aí, pode escolher, então. Vamos ver o que eu te vesti. Corrompendo, a mulher querendo. ser homem e o homem querendo ser mulher, tá entendendo? Então, também não é. Você acha que não é legal? Não é. Eu não te vejo, criador de chance e da mulher. Entendi. Porque Deus já destruiu uma cidade que está disso aí. Isso é doido e doido. Ai, mas por causa disso? Eu acho que não, hein? Obrigada. Eu acho que não é legal. 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 Eu acho que não é legal.